Oi gente, eu sou a Lizzy Pastry e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de material escolar. Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar para vocês organizando os meus estúdios. Então, bora lá gente. Mas antes de eu mostrar, gente, quero mostrar aqui para vocês quem viu o vídeo do mostrando material escolar, viu que esse caderno aqui eu ia colocar adesivos nele. Então eu já coloquei o resultado dos adesivos nele. Foi esse, ficou assim. Eu e minha mãe colocamos, eu amei demais, ele ficou muito lindo. Agora vamos começar organizando então, gente. Esse ano aqui eu não vou estar utilizando essas canetas aqui, esses lápis. Eu vou estar utilizando mesmo essas daqui que estão aqui na mesa. E os estojos eu também só vou usar esses dois aqui. Esse daqui que eu vou aproveitar porque ele é tipo dois em um, que tem três. Olha só, dois aqui e um aqui atrás. E esse daqui que eu fiz do Ty-Dy. Então vamos lá, gente. Vou começar pegando esse estojo. Vou organizar o da parte de trás, que é a maior parte que tem, essa parte aqui. Que vai ficar a parte onde vai ter as canetas e os lápis. Não vai ser as canetas coloridas, vai ser as canetas azuis e pretas, tá bom? São as que eu mais, que vai ser as que eu mais vou usar mesmo, que não vai ser pra decorar no caso. Caneta azul também, essa aqui ela, a ponta é muito fina. Eu amo essa caneta aqui. Na realidade, no ano passado vinha quatro dessas. Aí as outras eu já usei, essa aqui que eu ainda não usei. E essa daqui também vou deixar, que ela é uma caneta, ponta muito fina, preta. Ela deixa muito linda a letra. Eu amo essa caneta. Eu amo essa caneta, muito linda. Essa caneta aqui que eu ganhei da Ju, quando eu fui lá no Brasil. E eu amei ela demais, olha só, ela tem a ponta muito fina. Ela é muito linda e tem uma patinha. Ela é muito fofa. Essa caneta aqui... Essa aí tu não vai lá. Não vai lá. Essa aí é da agenda, né? É verdade, né? Essa aqui é conjuntinho da agenda, gente. Isso aqui eu não vou levar, não. No tour pelo quarto, depois todo mundo vai ver a agendinha lá com ela em cima. Verdade. Essa caneta aqui, que ela é uma outra caneta, ponta finerma, finíssima, muito linda. Foco. E ela tem um sorvete em cima. Essa aqui também foi do ano passado, tá, gente? Ai, como eu não usei muito esse ano, eu vou estar usando. Ela é muito linda, eu amo ela. Ah, e aqui eu também vou estar deixando a cola, o HU. Ah, vou estar deixando também a caneta de corretor, corretivo aqui. E é isso então. Desse daqui já tá pronto. Agora, nessa parte aqui, eu vou deixar as canetas coloridas, que são essas quatro aqui, que eu vou deixar azul, verde, claro, verde escuro e vermelho. Ah, essas daqui... Ah, gente, deixa eu contar essas daqui pra vocês. Essas daqui são as que eu faço coleção, que elas são quatro em uma. Essa aqui, ela veio do Brasil, ela já tá toda detonadinha. Então, eu trouxe essa aqui na mala, tá bom? Azul... Ela é rosa metálica, acho ela muito linda. Quase três anos atrás. Quase três anos atrás, hein? Meu Deus, tá toda detonadinha já. Mas ela é relíquia do Brasil. Então, ó, rosinha metálica. Essa aqui foi a segunda que eu ganhei, que ela é... Prata... Prata que fala? Uhum. Metálico, muito lindo. Essa aqui que eu comprei esse ano, roxinho metálico. O ano passado, que é o tons mais pastéis, que eu amei demais esses tons pastéis. Que é um roxo meio rosa, mas tom pastel. E esse daqui, que eu amei muito, que é amarelo e rosa, cheio de florzinha. Bem vibes esse daqui. Eu amei. Aí eu só vou tá levando essa e essa. Ah, os quatro lápis que eu ainda tenho que fazer as pontas deles, porque eu ainda não fiz. Eu vou tá levando dois, que vai ser esse douradinho aqui e esse daqui. Vou levar esses dois. Na verdade, não. Vai ser esse. Esse e esse. Vou levar esses dois. E depois eu vou fazer a ponta dele, porque eu ainda não fiz. Hum... Esses daqui foi do ano passado. Ele tava fechadinho. Eu só abri agora. Eles estão com a ponta super feita. Já veio com a ponta feita. Então, eu vou levar duas também delas, que vai ser a rosa e a amarela. A caneta de borracha. Vou deixar aqui também. Esse aqui, que é o compasso. Eu vou deixar aqui na parte da frente. Aqui. Esse aí, né? Ele já deu o refil daquele ali, mas mostra pra eles que não é boa de escrever, que daí tu vai guardar pra tua coleção. Bom, gente. Então, esse aqui é o refil dessa caneta aqui, que é a caneta com a ponta de antigamente. Só que a gente já testou ela e ela não é muito boa pra escrever. Olha aqui, ó. Tá escrevendo aqui. Ela ficou boa agora, te ver. Ela ficou boa? É que assim, gente. A gente tinha testado antes e ela não tava muito boa, não. Mas talvez tenha sido porque eu tinha posto logo e daí desceu um pouquinho de álcool junto e agora ela tá sem. Não deve ser, gente. Agora ficou melhor pra escrever. Agora tá bem melhorzinho aqui, ó. Deixa eu ver. Ops. Ah, não. Ela tá ótima. Uau, eu amei. Aham. Muito boa. Nossa. Ótima. Uau, tá muito boa mesmo, gente. Gostei agora dela. Leva junto e ali tem o refil dela. Isso, tá o refil dela aqui. E se acabar o refil, tem na loja pra vender só o refil. Verdade. É muito legal. Se acabar, vai lá na loja e pega. Muito boa. Borracha e apontador. Aqui. O corretivo líquido. Vou deixar aqui também. Então, esse daqui já está ok. Ah, ok. Nessa partezinha aqui, eu vou estar deixando também essas canetas aqui, ó. Que são as canetas de brilho colorida. Glitter. De glitter, que eu ganhei de aniversário da minha amiga. Então, esse estojo aqui já está ok. E nesse estojo aqui do tie-dye, eu vou usar que nem do ano passado. Que foi no outro daí, né? Do cupcake. Que eu usei só os marca-textos. Então, aqui nesses vão ficar só os marca-textos que estão aqui. Os neons e os tons pastéis. Então, tom pastel azul, neon azul, verde neon, verde pastel, amarelo pastel, amarelo neon, laranja neon com um parabéns. Gente, esse aqui eu peguei do bolo, tá bom? Do... acho que... não me lembro de quem foi, de qual aniversário. Mas aí eu peguei e coloquei aqui, ó. De cachorro. Muito legal. E as pontas que eu não abri aqui pra mostrar, gente, algumas dessas, é porque foi do ano passado. E daí tem no vídeo, tá? Aí aqui o rosa, rosa pastel e o roxo pastel. Então, prontinho. Aqui nesse estojo tá os marca-textos. Isso, tie-dye. Isso, tie-dye. Então, estojos prontos. Aí agora eu vou tá colocando na mochila. Pronto, deu certinho, olha só. Agora eu vou fechar. Bom, gente, então ficou assim a minha mochila. Amei demais, gente. E ela não tá tão pesada, viu? Ela tá até que levinha. Gostei muito. Bota ela nas costas pra nós ver que ela vai ficar. Ó, gente. Linda. Muito linda, né, gente? Não esqueçam aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativando o sininho pra receber todos os vídeos novos que eu postar. Um beijo super grande e tchau. Deus abençoe e até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho